A zona foi eliminada, pois não cruzou a fotocela de partida, portanto o tempo dela não foi uma rotina. Bom, o senhor? Sim. Preparada. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que ter cuidado, depois sai. Viu? Vai lá embaixo na cerca, abre a curva, abre a ponta e vem, né? Cabo. Perna rede ajustada, perna... A Amazônia foi eliminada por erro de percurso, não saltou o obstáculo de número 5, passou o obstáculo de número 2, no sentido inverso. Convidamos a pista, o número 1 da hora de entrada... Abre as curvas. Firme na aberta. É apenas uma aula sem brincadeira. É divertido. Faixão da presença de um inimigo. Isso é essa. Abre de neve. A revista número 2. Deveu no caso do Amazonas. Saldas e Alente. Quanto ponto por falta das obstáculos? Onde tem 67.28. 67.28. Tudo bem. Abre de neve. Abre de neve. Onde tem 100.28. Seja lá para o próximo. Abre a partir da Naimã. Abre a partir do Ameã. Abre a partir do Ameã. Abre a partir da Núria. Abre a partir de Ameã. Abre a partir da Ameã. Abre a partir do Ameã. Abre a partir do Ameã. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Resultado, o paladar do Águia, 8 pontos por excesso de tempo, 74 segundos, 4 semestres. Próximo convivência número 9, da ordem de entrada, Fernando Ortega Montenegro e Baronesa. Próximo convivência número 9, da ordem de entrada, Fernando Ortega Montenegro e Baronesa. Próximo convivência número 9, da ordem de entrada, Fernando Ortega Montenegro e Baronesa. Próximo convivência número 9, da ordem de entrada, Fernando Ortega Montenegro e Baronesa. Próximo convivência número 9, da ordem de entrada, Fernando Ortega Montenegro e Baronesa. Próximo convivência número 10, da ordem de entrada, Fernando Ortega Montenegro e Baronesa. Próximo convivência número 9, da ordem de entrada, Fernando Ortega Montenegro e Baronesa. Eu sei como que é essa corrida aí. Eu sei, mas não já tô pra cá. Não, não. Palhaço. Você lembrou? Vocês lembram da mesma classe do gol? Onde ele está sem ganho? Ah, em Santo Américo. Ah, em Santo Américo? Que gostoso. Será que você está aqui estudando com a Bicuãe? Só ir em casa pro Leo Mental. Ah, mas podemos fazer uma trocação. Vou falar com a palma. A menina ficou com a menina porque a nossa menina não entende. A menina ficou com a menina porque a nossa menina não entende. Ah, mas esse cara aqui ficou louco. Parabéns. Neninha, vem casete. Tem um de Pífalo Milene e João Pedro, 20 anos de cato, e é da mãe. Já vai lá? Boa. Mitsens. Hum, como se... Tem um de po銀. Tudo bem, procura? Tem um papão, que a água está aqui? Não, pra cá, mano. E a água está aqui? Foi lindo que ela já tratou atrás. Hã? São dois. Vamos falar com o tipo de risco. Como tá aqui? Sim, mas falar com o tipo de risco. Um dois. Um dois. Um dois. Um dois, um dois. Um dois, um dois, um dois. Um dois. Um dois. Resultado para a Martela Nishikawa Nidget? E Marquês, três pontos, por excesso de 10.57, 9.7. Próximo concorrente, tem o número 12, Gabriela Cava Lombardi de Barbos e Rebeca. Muito bem. O percurso, né? Primeira experiência. Não é coincidência, o dia é 12, não é? O dia do senhor é 12, não é? O dia do senhor é 12, não é? O que é possível te ver, não é igual você. Obrigada, Isabel Pinto. Ela tá com a lupa. Ela vai fazer muito rápido. Ela vai fazer muito rápido. Ela vai fazer muito rápido. Seguem o plano e se aproximem do Júlio de Campo, se perfile da areia para a cerimônia de premiação. Combinamos todos os participantes desta prova. Precadentem a pista a pé para a cerimônia de premiação. Mais uma chamada para a Isabel Pinho Mariano da Cruz. Com a premiação de Isabel, por gentileza, convidamos os instrutores familiares para esta cerimônia de inverno. Por virindinha. Com a premiação de Isabel, por gentileza, convidamos os instrutores familiares para esta cerimônia de inverno. A premiação de Isabel Pinto. Vamos à premiação de Juliana Nacagaua, que apresentou Elia Maria. E Juliana Ateni Nacagaua. Vamos ligar a premiação de Jean-Pierre Bersi, que apresentou Anelie. Obrigada. 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 Sonho de Castro, que apresentou o Barqueiro. Que legal. Vamos fazer um guai.